Tiago Gravações Ei, o amor, o camaleão se apaixonou Boa, que beijo bom Pra mim Vai viver um trinco ali Pra valer Quero ver você dançar E responder Eu te amo E dê um trinco aí Pra valer Quero ver você dançar E responder Eu te amo Ei, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem Boa Que beijo bom Eu quero ver você dançar E responder Eu te amo Eu, o amor Se apaixonou Tocou sua pele Joga pra cima Eu, o amor, o amor, o camaleão se apaixonou Juntos mais uma vez Então, vem ali lá Tem chicleteira? Tem chicleteira? Então, vamos de boa E aí, o amor, o camaleão se apaixonou E joga o anzol Nesta praia Joga o anzol Saia da malha É federal Um maço de praia Joga a mão pra cima Tira o pé E vamos embora Tira o pé Vista escala que eu não conto a ninguém Se vista de pantera Se… Adonai Magão Diego Sorria, vem Junito, DíAmerica Alô, tu vale no meu bem Palmeirinha, diga lá É dançar, amor Alô, tu vale no meu rei Vai, 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 vai Deixine, Angelo Joga pra cima, Alexandrino O meu, o meu, o Cíntia, a ver O meu, o Pinto, o Pérgio Suga essa escada que eu não conto a ninguém Simpista de pantera, se desculpa, meu bem O terê Marcele, vem a lenda Quem vai pro carnaval de Salvador, levanta a mão aí, vem com a gente Me diga quem é que já vem balançando Me diga quem é que vem se humilhando Espalhando alegria Chicleteiro, pão doce, diga Eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de para Sorriso maneiro, não nega o parceiro Espalhando alegria, te partindo de esse jeito de amar Tá legal, é com você, agora é pra explodir Tem chicleteiro aí, então vem Oh, nanai, vem bananinha Oh, vem bananinha Oh, vem bananinha Oh, nanai, vem bananinha Oh, vem bananinha Oh, vem bananinha Diga quem é que já vem balançando Oi, me diga quem é que tá se humilhando Espalhando alegria de noite, de dia, esse jeito de amar Essa onda morena Prepara, prepara Quem disse que tem descanso aí, vem Oh, nanai Oh, nanai, vem bananinha Oh, nanai, vem bananinha Oh, nanai, vem bananinha A fina samba Oh, nanai, vem bananinha Oh, nanai, vem bananinha Amém. Amém. O vento faz um debuto com seu cabelo alinhado, acostumado com bem bolado, machuca o parceiro sem o sapato, dona mana tá danada, o santo dela desceu, a jangada tá lavada, entre nela mais eu, vambora mar. Vambora mar. Vem embora mais eu. Eu deixaria a areia coberta de você, no seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu sapato, mas se que te diz, te diz. Vai, vai, vai. Joga pra cima e tira o pé do chão, ai. Vambora mar. Vem embora mais eu. Vambora mar. Eu deixaria a areia coberta de você, com seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu sapato. Vai, 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 vai. Vambora mar. Eu deixaria a areia coberta de você, com seu cabelo enrolado, leva um cacho de tente, só de visão até do seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu cabelo enrola. Salte que o salta é do seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu cabelo enrola, leva um cacho de tente, só de visão até do seu cabelo enrola. Vambora mar. Vambora mar. Vai, vai. Vambora mar. Vambora mar. Tiago Pessoa 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 Meu coração, atrás desse amor Meu coração, tá livrado Tira a compreensão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Acho que não tá dando certo A gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Bem, o amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixe o detalhe de lá Escute a voz do coração Amar é o nosso desafio Deixa de lado nossas diferenças Solidão não compensa Românticos são todos iguais Se brinca e depois se quer mais Não pode ser tão complicado Se entregar a uma paixão Na, 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 na Eu chorei demais Eu chorei demais Amor Eu chorei demais Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu chorei demais Eu chorei demais Amor Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vai, vai, vem, 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 vem Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vai, vai, vem, vem, vem A gente tá se tocando demais Tá querendo perfeição Meu amor é perfeito Na, 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 na E, ó Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu chorei demais Chorei demais Amor Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixa os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Vamos se ver Do nosso jeito Se quer me levar Amor Me leva pro horizonte Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Tiago Gravações Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Sou contente Eu sou contente em você Quando preciso te ver Vou à rua Fico na lua À procura do teu sinal Se me chamar Eu vou Eu vou pro profete Se me chamar Se me chamar eu vou Se me chamar eu vou Ao som que furta a cor, que furta a coração E leva a emoção, eu vou, eu vou Sem me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta a coração E leva a emoção, eu vou, eu vou Estou feliz, com o coração palpitando Você me tem, sempre em todos os seus planos Penso contente em você, quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta a coração E leva a emoção, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta a coração E leva a emoção, eu vou, eu vou Tirar com gravações Vista a sua saia bem rodada, com a blusa decotada Que lá vem a batucada Venha! Eu quero fazer muita subada, se é noite, luarada, batalena, fogueira Hoje eu vou te, hoje eu vou te Ai! Lua! Venha só! Lua! Falta luz das estrelas, gueixa Só quero bem, 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 bem! Deixa meu amor te penetrar E desse jeito é que eu vou te amar E deixa meu amor te penetrar Mas desse jeito é que eu vou te amar Mas eu sabia E eu sabia Vem, 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 vem! Iê, ô! Iê, iê! Amor! Vai, 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 vai! Pra namorar! Pra namorar! Levanta a mão, camarote, bate palma aqui atrás de mim, vem! Tcham, 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 tcham! E esta sua saia bem rodada, com a blusa decotada Que lá vem a batucada, levanta! Levanta! Eu quero fazer muita subada, se é noite, luarada, batalena, Na fogueirão, hoje eu vou te, hoje eu vou te queixar Ô! Iê, ô! Pálculos das estrelas Ô, queixa! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Agora tira, tira o gel do gel Deixa eu te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Deste jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Mas eu sabia E eu sabia O amor, pra namorar, pra namorar, o amor, pra namorar, o amor, pra me buscar, pra namorar. Um beijo que você eu quero dar, eu ando louco, alucinado por você. É pena que esse amor... É pena que esse amor... Tira eu! Então diga que o nosso amor... Que pena... Ficou pra trás... Então diga... Foi lindo... Você já tá aqui, é, meu? Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo. Minha... Olha a bode! Vai ter um monte de gente que tava ontem em Salvador, que já chegou aqui no Recife. Minha linda flor... Mais um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você. Vem! 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 Ficou demais, foi lindo, ficou pra trás Então diga que valeu, que pena, ficou pra trás Ficou demais, ficou pra trás Ficou demais, foi lindo, 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 ficou pra trás Ficou demais, ficou pra trás Daqui do alto, eu te desejo Daqui do alto, eu te quero Daqui do alto, me desespero Ficou demais, foi lindo, ficou pra trás Deixo os olhos pra não ver passar o tempo Ficou demais, foi lindo, ficou pra trás Ficou demais, foi lindo, ficou pra trás Daqui do alto, eu te desejo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde foi você flor? Fazer perfume de amor Olha o que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Como a beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez da terra o céu Fez você o meu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu cólidre Esperando aqui Vai, vai! Eu sou o meu mel Te regando, amor Você vai me amar Te regando, amor Você vai me amar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tudo maravilha! Oh, oh, oh Alô! Flor, aonde foi você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei pra flor Uma beleza e a cor Que tem você pra mim Deus fez da terra o céu Fez você o meu mel E me fez só pra te amar Eu Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor Vem, 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 vem Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, ah, ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, ah, ah Oh Oh, oh, oh Oh, oh Então vem de lá Tem chicleteira aí Tem chicleteira aí Chicleteira eu Chicleteira ela O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo Brunga, vai, vem Vamos, senhora Quem me abraça joga a mão, joga a mão Você tira o pé do chão Chicleteira eu Chicleteira ela Chicleteira eu Chicleteira ela Chicleteira eu Chicleteira Libera, 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 libera E chicleteira eu Chicleteira ela Chicleteira eu Chicleteira ela Chicleteira eu Chicleteira Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Quem me abraça Gelo e Léo Se eu olhar É mais com você, ó É com ela Vamos, Alexandre Vamos com ela Casa do Chicleteiro Bruno Burgão Fabinho Beatriz Ela serve Chicleteira Diego, vem lá Junito Casal, Chicleteira Album, viu? Chicleteira eu Chicleteira ela Chicleteira Negão, vem aqui lá Wellington Chicleteira eu Chicleteira Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo Se eu olhar É com ela que eu vou É com ela Vou com ela Vou amar esse amor, Chicleteiro Então venha Venha Ei Chicleteira eu Chicleteira eu Palmeirinha, vem a Renê Libera, 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 libera Oh Chicleteira eu 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 Chicleteira ela Maui Libera, libera, libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar Não acredito que mexe comigo E que me chama, vou vir namorar Que me abraça e me dá frigo O seu olhar é com ela É com ela Tá legal, vou amar Agora vamos embora Bebe, bebe Chicleteiro meu Chicleteiro meu Chicleteiro meu Libera, 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 libera Chicleteiro meu Chicleteiro meu Chicleteiro meu Chicleteiro meu Libera, libera, libera Agora, como nós estávamos rindo de lá pra cá Agora todo mundo assim, né? Numa fase de cansaço, né? Aí teve um cara que levantou no avião e disse assim Eu não estou cansado Não estou cansado Não vou dizer aqui, mas Ele levantou e reclamou Você estava cansado Não, não estou cansado Mas, rapaz, você não é esse cara todo Eu sou esse cara todo E aí, obviamente, que esse cara Né? Levantou e disse a seguinte frase Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pensa em você toda hora Que quanto segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite reclama Pra dizer que te ama De novo, diga pra mim Agora tem uma coisa bacana, ó Que eu ouvi daqui de cima Só estou ouvindo mais vozes femininas Significa que os homens Não estão se achando assim Com tanto poder pra dizer assim Esse cara sou eu, meu irmão Né? Os homens Eu estou sentindo que os homens Ficaram meio sem poder nessa hora As mulheres estão dizendo Eu sou aqui, ó A mulher pernambucana tá aqui É E os homens se sentiram meio ofendidos Nessa hora de dizer assim Ó, o homem pernambucano tá aqui, meu irmão Não estão sentindo essa força Eu quero ouvir Se os caras vão dizer aqui agora mesmo Assim pra mim, assim, assim, vai Esse cara sou eu Oh, oh Ye, ye, ye Esse cara sou eu Deixa eu ver se as mulheres vão ficar mais Se elas estão mais dispostas realmente Agora eu quero ouvir as mulheres Vinha, vinha, vinha Vinha, quero ouvir, quero ouvir Vai Esse cara sou eu Oh, oh Ye, ye, ye Vai Esse cara sou eu Rapaz, tem que sentir mais firmeza nas mulheres As mulheres estão mais retadas Então junta todo mundo Não, não, junta todo mundo não Ó, pra o cara dizer Galera do camarote, aí Não tô ouvindo vocês Esse cara sou eu Galera, todo mundo ouvir agora, vai Oh, oh, oh Ye Esse cara sou eu Ye, ye, ye Joga pra cima e vem O cara que pega você O pé do braço Esbarra em que for Que interrompa seus passos Quem tá do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ligar o perigo Seu melhor amigo E quero ouvir agora, né Oh, ye, ye, ye Esse cara sou eu Oh, oh, oh Ye, ye, ye Esse cara sou eu Yeah Vamos embora Descanso demais É pausa em excesso Bebeza 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 Chikatulana Chikatulana Isso pode receber Chikatulana 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 Joga a mão, tira o velho, cheguei We, 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 oh Tem alguém cansado, aê? Tem alguém cansado, aê? Tem alguém cansado, aê? Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor A galera não perde o clima, meu irmão E tome-lhe sol na cabeça Pra onde eu vou Por segurança Vai, vai Eu tô ligado, ligado No meu cabelo Vem, vem, vem Que é de bicha aí Ou é de bicha Eu Que é de bicha aí Ou 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 é de bicha Tira a cobre E se a canoa não virar E se a canoa não virar E ei, 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 ei Jogar e vem Jogar e vem Jogar e vem E o B&M tinha dado um beijo A via andado e o cara Vem, vem, vem E se a canoa não virar Como é que é? Ai E se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu sou chicleteiro Sou chicleteiro Sou, sou, sou brasileiro Louco, muito louco de paixão Quero chiclete, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Sou Sou chicleteiro Sou brasileiro Sou, sou, sou brasileiro Louco, muito louco de paixão Joga a mão pra cima e explode Aê, chiclete Chico Uh! Oxi Iê, 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 iê Xhi Vai, 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 vai Chiclete Quero chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete Quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no, ô Camila, Marcos Paulo, dia, dia, dia Chiclete pra ficar amarradão Pra crudar, Fabinho, pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo, joga junito, ei, 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 ei Não é lambada, não é, merengue não é Qual é, qual é, chiclete com banana Lambada não é, merengue não é Quero ouvir só vocês, só quero ouvir vocês, vai X Explode nesse peixe Iê, 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 x Opa, opa Uau, uau, que beleza Agora vocês merecem descanso Não, não Quem não precisa de descanso Quem não precisa, presta atenção a frase Quem não precisa de descanso, levanta a mão Tá pra gente, meu irmão Esse negócio sem descanso é pra um chiclete mesmo Então vem Vou ter bananeira no meu quintal Lá da Martínica, a banana real Banana nânica, pra um dia crescer Na terra da Vatabelo, é você Vou ter bananeira no meu quintal Lá da Martínica, a banana real Banana nânica, pra um dia crescer Bruno Gaia, na terra da Vatabelo, é você Chiclete na caixa, a banana no cacho Menina, não dá na banana, eu te acho Preciso te ver, eu sinto você Tá legal, prepara, vem Nananana, ei, nananana, ei, nananana Nananana, banana Nananana, ei, nananana, ei, nananana Nananana, banana, oh Vou ter bananeira no meu quintal Lá da Martínica, a banana real Banana nânica, pra um dia crescer Na terra da Vatabelo, é você Chiclete na caixa, a banana no cacho Menina, não dá na banana, eu te acho Preciso te ver, eu sinto você Ei! Ai, 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 ai Nananana, ei, nananana Nananana, banana Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana Nananana, agora vem comigo Vem comigo, vem ó Nananana, ei, nananana, ei, nananana Na mistura da cor Uh! Tá puleiro de damas E no chingado na cor Oh, chiclete com banana Iê, iê, bota lenha no fogo E não deixa apagar Joga a mão, tira e canta a mão Que cair vai quebrar Oh, naire Oh, naire Oh, naire Não tem feitiço e panema No sol que nos queima Sacode e pumba meu boi Oh, naire Iê, iê, iê Oh, naire Não tem, não tem, não tem, não tem Camilinha Oh, fluindo esse amor Tira a guapações Tira a guapações Subi a avenida cantando Pensando em encontrar meu amor E o brilho em teus olhos sorrindo Me pegou de repente a paixão de uma flor Perfumada se abrindo Amada minha mulher Palmosa por ser companheira É seu espelho da fé Ser verdadeira Aparece seu nome Confião Pra tudo e pra toda hora A nossa paixão vai rolar Amor, amor Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, amor Não me canso de dizer Eu te amo Amor, amor Não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, amor Não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de dizer Eu te amo É seu espelho da fé É seu espelho da fé Na luta de ser verdadeira Aparece seu nome E sempre fiel da vida E pra tudo e pra toda hora A nossa paixão vai rolar Amor, amor, amor Não me canso de te amar Não me canso de falar Não me canso de dizer Amor, amor, amor Não me canso de falar Eu não me canso de dizer Eu! Amor, amor Agora essa vai ser boa agora Essa vai ser boa comigo mesmo Diga, diga Diga, diga Ah, eu Amor, amor Que saudade Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você É você quem faz virar Bota a cor que diga Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Perfeito Vem viver essa paixão Vem viver essa paixão Uma andulinha só Todo mundo que tiver coração chicleteiro Quem tem coração chicleteiro Canta agora que eu quero ouvir Vem direto Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Quero te ouvir, quero te ouvir Levanta a mão e bate fome Bate fome, bate fome, bate fome Diz Ah Vai, vai, vai Desperta esse coração e vai Desperta esse coração e vai Beleza, 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 beleza Beleza demais Tiago Gravações Cabelo raspadinho Estilo Ronald Reagan Cabelo pintinho Cabelo embaraçado Maracolá Rasta o farinho Aquele Cabelo raspadinho Cabelo pintado Cabelo Cabelo embaraçado Caracolado Rasta o farinho Rock'n'Roll Tranquilidade Quem é da paz? Quem é? Quem é da paz? Joga a mão pra cima Recife É do cabelo a raiz Fazer a paz Fazer a boia o som É do cabelo a raiz Fazer a paz Amor, amor Tira, tira, tira Qual é a sua, meu rei? Eu só quero Botar a mão na cabeça E deixe o corpo E deixe, 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 deixe Eu quero ouvir o índio Manda o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio O mar da paz E a sua cabeleira Explore coração, é Cabelo raspadinho E cabelo pequeno Cabelo embarassado Caracolado Rasta a parede Cabelo raspadinho Cabelo pequeno Cabelo embarassado Caracolado Rasta a parede Diga aí, Diga aí Cabelo embarassado Quem é da paz Quem é? 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 Levanta aí É do cabelo a raiz É do cabelo a raiz É o som É do cabelo a raiz Fazer a paz Fazer a dor Joga a mão Joga a mão Joga a mão Qual é a sua, meu rei? Ó marido E deixa o corpo Leve Eu quero ouvir o índio Fumando gachimbo da paz Ai, 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 ai Diaco, leva a sonha No bar do chuveiro Tu tá cá No balanço do chiclete Tu tá cá No balanço do chiclete Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Comigo um balançar Eu tô chegando Olha o chiclete Joga a mão E tira, 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 tira Tu tá cá No balanço Vem, 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 vem Tu tá cá No balanço do chiclete Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Comigo um balançar Eu tô chegando Olha o chiclete Aê Quem for chicleteiro De novo é do show Tu tá No balanço do chicleteiro Tá muito barulho Tá muito barulho E o meu coração Que desacê No balanço do chicleteiro No balanço do chicleteiro Quem é que vem cantando Rapaz Eu levo o microfone pra ir? Eu só não desço Que eu não tenho uma escada Se tivesse uma escada Você ia ver se eu não descia Você tá rindo de que, pichoca? Pichoca tá ali rindo Não sei por quê Então diga baixinho Não precisa agora Fazer nenhum escândalo É tudo baixinho Não, tá muito alto ainda Tem que ser mais baixinho ainda Mais baixinho É mais tranquilo Aquela que você tá assim Andando pela sala da sua casa E tá cantando assim Pra não incomodar Sua mulher que tá no quarto Não é aquele jeitinho lá Senão ela grita lá Você só sabe cantar a música No chiclete, pô Então Joga pra cima e me bebe Tu tá Tô chegando Vem curtir meu som Mas eu tô chegando Diga, ei, ei Levanta a mão e tira, 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 tira Tira Tô, tó, 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 tó Tô, tó, 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 tó Tô, tó, tó Tô, tó, tó, tó Tô, tó, tó, tó Tô, tó, tó Florinha não vem, mas Maria já foi Guiana me chamou, roxinha vai contigo Ela não quer me ver, sozinha eu não vivo Guiana me chamou, roxinha vai contigo Ela não quer me ver, sozinha eu não vivo Só vou com você Vai ter zoeira, vai ter zoeira Vai todo mundo nessa festa bacana Lá vai ter chiclete, até turista americana Vai ter zoeira, vai ter zoeira Vem cá menina, esqueça essa TV Vamos embora, ignoramos fora Quero ir na ponte do teu céu E banhar-me na tua pureza Guardar em pote, lotas de felicidade Mata a saudade que ainda existe Afaga teus cabelos molhados Pelo avalho que a natureza rega Uma sutileza que me fez a perfeição Deixando a tristeza de amor no coração Deixa eu te amar! Deixando a tristeza de amor no coração Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me embriar nessas águas só porque Existe uma cascada que tem água cristalina Daí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo e te fazer mulher Oh, eu quero te pegar no colo Deitar no solo e te fazer mulher Ioi, 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 ioi Deixa eu te amar Na beleza desse teu olhar O tempo inteiro Deixa eu te amar Ferreirinha! Eu quero estar o tempo inteiro Quero ir na fonte do teu ser Membrando a tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade Mata a saudade que aí desiste em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza pega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração E... Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Venha, 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 venha É bonito demais Faz de conta Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Eu quero estar o tempo inteiro Mas deixa eu te amar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Então venha Maneiro, swing, vai lá Tiago Gravações Levanta a mão Levanta a mão É de camacama É de camaleão É do camaleão É de camacama É do camaleão E toco de abraço de prendo Nos raios do sol Colado no farol Sem essa de cara ou coroa Vitor Sérgio Abençoa Tá combinado Tá combinado É Mário Navego Qual era a música mesmo Que vocês estavam pedindo aí? É essa É essa que vai entrar agora Do Caracara Na Caracara Aqui é as dez Mas tocada na rádio É, meu irmão O ouvinte pede Vai pra caderno agora Então venha comigo É, meu irmão Pra te espiar Pra te encontrar Atamés Se o que quiser De brincadeira Caracel no céu Selva branca E nascer em cada estrela Que o mundo do seu mundo Por que não dizer Posso derreter Moranguinho no copinho Tiro bem, 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 bem Quanto mais solvente quero Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero Teu calor Quanto mais solvente de amor Tinha arco de graçações Tinha arco de graçações Pra te espiar, eu dou a volta, eu pulo seu muro, pra te encontrar, eu mudo seu mundo. Faço o que quiser de brincadeira, carrocéu no céu, selva branca, e nascer em cada estrela luminante, que o muro no seu mundo era salmante, por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho, esperando o pulmão, por você. Quanto mais sorvete quero, teu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais desejo quero, teu calor, quanto mais sorvete de amor. Quanto mais desejo quero, teu calor, quanto mais sorvete de amor. Quanto mais desejo, teu calor, quanto mais sorvete de amor. Quanto mais desejo, teu calor, quanto mais sorvete de amor. Daqui a pouco vai entrar nossa queridíssima amiga maravilhosa, que vocês adoram, Ivete Sangalo. Né? Pessoa boa, né? Amigueira, Ave Maria, que coisa boa. Então se bora! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim, que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou, você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação Que nada vai acontecer Que é tudo isso então Que vamos conseguir vencer Obrigado Se é sem Quem é Será Pelos erros a mais Nos pedaremos entre monstros A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Que nada vai acontecer Chicleteiro Chicleteiro, 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 chicleteiro Que festa bonita, hein? Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês pelas faixas Valeu, Vitor Valeu, Marco Paulo Lá do Rio de Janeiro Diego Sorria Robinho, valeu Obrigado a vocês Camila Chicletão Zé Maria Lança Galera toda linda e maravilhosa Ângelo Júnior Afinação A galera aí da afinação Um abraço pra vocês Bom Fabinho Marcelo Vocês todos São várias faixas Obrigado a vocês pelo carinho Obrigado pelo sorriso Pela energia Daqui a pouco vocês vão ter Ivete Sangada Que arrebentando Depois também tem mais Vai ter Claudinha Depois vai ter Tiaguinho Depois vai ter avião de forró Depois vai ter 5% Depois vai ter tudo aqui nessa festa Parabéns aos patrocinadores Aos organizadores dessa festa Também aos patrocinadores Pelo evento Galera, enquanto marca Bom Nós sabemos que aqui Vocês tem um carnaval maravilhoso Certo? Mas quem quiser por acaso Dá um pulinho lá em Salvador Nós estaríamos de braços abertos Pra receber vocês no carnaval Obrigado galera Valeu Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Brigar Pra que Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Vai, 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 vai! Lê, la, 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 la Um céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem parar Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, contigo teu amor Como enganar o coração Como viver a minha vida Senta o jeito ou sai do dor Não dá mais pra segurar Prepara, joga pra cima É a saideira, velha E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando a baler Não dá pra ficar sem te ver Sou sempre Foi, foi Estrada sem fundo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Chicote sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto Longe, 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 longe Um coração Ai, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar É com você, é com você Vai, vai, e não dá Valeu, galera, beijos Valeu Até o carnaval Não dá Obrigado Sem te ver Sou 100% Valeu, valeu Lê, 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 lê Obrigado Obrigado Tiago Graves Tchau